Não esqueça quem você puxou. Você puxou a sua mãe. Achei que você era um linebacker, pai. No meu tempo só faltava eu jogar nos dois times. É, isso significa outra coisa, pai. Tá, vamos jogar. Pai, você passa a bola, galo, você corre. Nem morto, sei qual é a sua. Como assim? Você me manda correr, e corre mais, e corre pra dentro, tranca a porta, mergulha suas bolas no meu cereal. É hora do jantar. Não vou pôr meu saco na sua sopa quente. Eu só erro uma vez. Qual é o problema de vocês? Eu cresci com dois irmãos, e nunca vi o saco deles. Galo, pode correr. É isso aí. Vamos lá, muito bem. Um, dois. Você tá bem? Tá parecendo que eu tô bem. Parece que você vai jogar pros dois times.